Lacerda, dá para chamar esse movimento de distribuição de renda? E aí eu emendo outra pergunta, é um efeito conjuntural da pandemia ou estrutural? Isso é importante que a gente deixe bem claro, porque a gente poderia levar a uma falsa conclusão, dizer, então para que estudar, né? Porque se os salários das pessoas de menor instrução subiram mais, mas é um efeito meramente conjuntural. Ou seja, nós estamos falando de um pós-pandemia, um período bastante anômalo, vamos dizer assim, e que não tende a se repetir. No médio e longo prazo, está muito claro que quem tem ensino médio consegue ganho salarial, depois quem tem ensino superior também e quem tem mestrado, doutorado, pós-graduação também. Então, tem ainda acesso a salários mais altos. Então, o que ocorreu agora é um fenômeno pontual, em que aqueles menores salários, né? Ao longo da pandemia, sofreram uma retração muito grande, porque muitas atividades não eram tão recorrentes. E agora você teve uma correção, mas isso não tende a permanecer assim. De fato, você levanta também, Rodrigo, uma questão fundamental, que é claro que a tendência geral ao país crescendo é que haja uma redistribuição de renda. Ou seja, no sentido de que também aquelas atividades, mesmo aquelas mais braçais, vamos dizer assim, ou menos valorizadas, passem a ser melhor remuneradas. Mas isso não anula o fato de que as pessoas com mais formação tendem a ascender formas de rendimento mais elevadas.